Estou preparando uma aventura de Legião e Old Dragon para o Gary Gygax Day, que vai ser no dia 27 de julho, agora vai ser no sábado. E eu estava pensando de como fazer essa preparação, estou criando uma aventura que chama o Templo dos Dentes, é um nome da aventura bem de horrorzão, bem no estilo Legião de fazer aventura de fantasia brutal e sombria. Então eu estou trabalhando, escrevendo, mas eu estou procurando usar um formato novo, diferente de aventura. Esse formato é o seguinte, é um meio termo entre o Sandbox e o Railroad, um meio termo entre o estilo livre de caixa de areia e o estilo Railroad, que é aquela aventura em sequência, sequência de cenas. Então o que eu estou pensando em fazer é dividir, não é uma aventura curtinha, de duas horas só, mas dividir em três atos. Você tem o Ato 1, que é a introdução do problema, o Ato 2 são os conflitos, aqueles obstáculos de meio de aventura e o Ato 3, o Clímax. Só que é isso que seria a estrutura, a estrutura básica, que é o que seria a parte de sequência, de Railroad, a parte estruturada da aventura. Mas o que acontece dentro desses atos, isso eu vou deixar no esquema Sandbox, ou seja, vou colocar os antagonistas, as motivações dos antagonistas, a relação entre os diversos antagonistas, relacionar todos, quais são as ligações entre o chefão, entre os seus capangas, entre personagens de coadjuvantes, criar uma espécie como se fosse de um elenco e algumas sugestões de eventos com esse elenco. Mas o que acontece no Ato 1, no Ato 2 e no Ato 3, aí vai depender dos jogadores, vai depender do que eles decidiram, o que eles quiserem fazer, porque com isso, o mestre, com esse tipo de estrutura, ele, primeiro, ele tem um objetivo no Ato, o Ato tem um objetivo claro, o Ato, por exemplo, o Ato 1 tem que introduzir a situação, o Ato 2 tem que desenvolver e conduzir a um Clímax. Mas o modo como ele introduz essa situação, o modo como ele se conduz ao Clímax e o modo como se realiza o Clímax nessa aventura de RPG, aí fica livre, você fica livre para a improvisação, fica livre para os jogadores se sentirem que eles estão, eles decidirem e criarem caminhos diferentes, improvisarem, improvisar soluções diferentes para os obstáculos. E o mestre também não fica tão perdido quanto eu vejo, às vezes, ficando em Aventura Sandbox, porque existe toda uma série de ferramentas que vão ajudá-lo a improvisar e a modificar de acordo com as atitudes dos jogadores. E a outra coisa que eu queria fazer com esse tipo de estrutura, vamos ver se vai dar certo, eu vou publicar lá no Nitro Dungeon, do meu blog Nitro Dungeon, de RPG, depois de mestrar, porque aí eu vou testar a aventura, o Templo dos Dentes, Legião ou Dragon, facilmente adaptável para a D&D, para qualquer outro, isso é muito simples, muito fácil. Aí eu vou colocar depois, porque o que eu mais quero é que eu não tenha, quando você está escrevendo uma aventura, uma das coisas mais chatas de fazer é ficar prevendo as atitudes dos jogadores, o que os jogadores vão fazer. Aí você escreve, escreve, escreve um monte de coisa que na hora do jogo não acontece, os jogadores fazem outras coisas que você jamais imaginou. Então eu estou experimentando com essa estrutura de escrever a aventura de RPG, de um modo que eu deixo só esboçado o que deve acontecer, o que é a situação, o que são os jogadores, os personagens conjurvantes, os antagonistas, os inimigos, deixo só esboçado de modo que facilite para o mestre improvisar, mas que deixe os jogadores livres para interagirem com esses elementos de fora do cenário, de fora do campo deles, os cenários, os antagonistas, os personagens conjurvantes, os monstros, seja lá o que for, mas que deixe os jogadores livres para agirem do modo que eles queiram. Vamos ver como é que fica e fica aí o convite para todo mundo que estiver aqui em Belo Horizonte, passar lá no Getty Gygax Day, no dia 27 de julho de 2019. É isso aí!